Pessoal, quem estava aqui no início do evento quando o Samil fez a abertura? Tinha alguém aqui? Vocês viram a abertura dele? Porque eu cheguei atrasado, não consegui ver. Cara, o Samil, ele é um indiano, ele trabalha na Microsoft, e ele é um dos caras que encabeçou o projeto de colocar o Postgres dentro do Azure como serviço. Então, na verdade, eu nem sabia que ele vinha aqui. Então, eu mudei um pouquinho minha palestra para não ser redundante com as coisas que ele já falou. Meu objetivo aqui não é vender produto, meu objetivo é falar realmente de conceitos técnicos disso. Há um tempo atrás, eu fiz a abertura da apresentação do SQL Server 2017 no Linux, e o meu objetivo é quebrar um pouco esse paradigma, que a Microsoft já vem quebrando desde o Satya, quando ele assumiu, de colocar mais conteúdo, mais conteúdo open dentro da própria plataforma Microsoft. E, acreditem no que eu vou falar, muita coisa vai mudar mais do que já está mudando. O roadmap é muito grande e tem muita coisa mudando. Galera, vamos lá. Eu esqueci de me apresentar, já fui falando. Eu fico um pouco nervoso quando falo de open source. É uma questão de muito tempo de amor, aí tu consegue voltar para o open source, e eu fico nervoso. Galera, eu sou Rodrigo, tá? Eu sou sócio de uma empresa de plataformas de dados, sou professor universitário também, mestrado em engenharia de software. Tenho duas especializações. Atipicamente, resolvi fazer uma de filosofia e história, para poder justificar o porquê. Eu sou eu e estou aqui, então é um assunto que me interessa muito. Aqui tem os meus contatos, mas eu vou colocar depois no final e vou deixar no slide, para quem quiser entrar em contato comigo. Geralmente, quando eu falo ou de Linux ou de Postgres, dentro do ecossistema da Microsoft, o pessoal começa a entrar em contato comigo com perguntas muito legais, coisas que talvez eu nunca tenha me tocado e coisas que eu posso levar para o time de produto entender. Por exemplo, na conversa que eu tive com o Sunil ontem, durante a tarde, enquanto ele estava ali, eu falei para ele de um erro que tem do... da extension de geográfica post-dias. Eu falei para ele de um erro que eu encontrei e ele disse, olha, a gente fez um trabalho principalmente nessa extensão e não encontramos o erro. Me manda a demo que eu mando para a equipe para eles trabalharem em cima. Então, é legal pegar esse feedback para aprimorar o produto. E mesmo que vocês pensem, opa, mas esse produto é um produto da Microsoft, para que eu vou ajudar? Na verdade, o time da Microsoft já está contribuindo com a comunidade há muito tempo. Existiam equipes dentro da Microsoft que trabalhavam em parceria com distribuições de Linux muito antes do SAT assumir a Microsoft. Então, a partir do momento que vocês contribuírem com o produto, o produto volta de alguma maneira para a comunidade. Claro, que alguém vai ganhar dinheiro com isso. E espero que sejam vocês também dando consultoria, implementando e tudo mais. Galera, bem rápido. Isso é talvez o que abre um pouco o leque de opções quando a gente pega uma empresa que tem um produto fechado, um produto de caixinha, que é o SQL Server, e se depara com um negócio do tipo, opa, como o Postgres é algo disruptivo. E talvez esse tipo de notícia que sai num canal tão forte quanto a Forbes, façam com que certos gestores entendam o potencial de cada ferramenta. E com isso, não estou dizendo que o Postgres é melhor que o SQL Server, melhor que o Oracle, não. Eu estou colocando cada coisa no seu lugar. Todos têm um potencial muito grande, um potencial muito grande de crescer, um potencial de competição muito legal. E quanto mais o produto ficar melhor, mais competitivo ele vai ser e obrigar o outro produto a ser melhor. E quem sai ganhando somos nós que consumimos esse produto. Na apresentação, lá, o ano passado, na apresentação do SQL Server 2017, a Microsoft tinha um slide padrão que era mais ou menos isso aqui. E eu copiei só atualizado. O que acontece? A Microsoft falava isso aqui, ó. Nós queremos uma plataforma inteligente, flexível e confiável. Na época, tudo bem que eu estava sabendo do Postgres, mas ainda não era público, a Microsoft já dizia o seguinte. Desculpa. Isso aqui tem que ser para uma camada, tem que ser uma camada, tem que servir para MySQL, para MariaDB, para Postgres, para SQL Server, para SQL Data Arouse, tem que ser para tudo. Tudo que entrar dentro do Azure Data Platform, tem que estar alicerçado nesses três pilares. Por isso que alguns produtos ainda não são cogitados entrar nesses pilares, porque não são adequados para a filosofia que foi criada. A parte mais interessante aqui, que obviamente é o que o Sunil vendeu para vocês, é o que o Azure como plataforma disponibiliza para vocês em relação ao Postgres. Então, alta disponibilidade sem custo adicional, vocês podem ter réplicas que são feitas sem custo adicional, previsão de desempenho, escalabilidade, segurança de dados sensíveis, conformidade, tem uma lista ali, depois que eu vou mostrar para vocês, de selos, de certificados que já foram conquistados e padrões que são adequados. Backup automático, Restore Point in Time, sem pagar nada até sete dias, os 35, esse slide é padrão, os 35 tem que elevar um pouco o nível de pagamento, óbvio. E continue utilizando as mesmas bibliotecas, drivers e extensions. Ok? Como é que funciona para a gente começar a trabalhar com o Postgres dentro do Azure? A parte de preço, eu não vou colocar porque eu não sou, realmente eu sou muito técnico, não sou vendedor, mas vou poder pegar o sitezinho aqui e calcular, tá? É só para a gente ter uma ideia, que a gente tem três tiers, né? A gente tem o Basic, o General Proposal e o Memorial Optimizer. Cada um tem uma geração de computadores, que a gente pode escolher, quantidade de storage, IOPS, retenção de backup e redundância local ou geográfica. Uma coisa interessante que já me perguntaram foi, tá, Rodrigo, eu vou pegar um banco muito pequeno, preciso de um tier básico, eu não preciso de nada, mas eu preciso de retenção maior de backup. Ótimo, faz um batchzinho que conecta no portal e baixa o backup de vocês todos os dias. Não muda muita coisa. Pode ser um Raspberry, qualquer coisa. Vocês só vão ter que pegar e ter um HD e fazer o download. Modelo conceitual, para quem não conhece o Azure, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma conta, fato, né? Essa conta, ela não está vinculada a um valor de pagamento. O que é vinculado a um valor de pagamento é uma subscription, que é uma assinatura. Essa assinatura, vocês vão dizer o seguinte, ó, eu vou pagar conforme o uso, eu vou pagar com o voucher do Visual Studio Free, que eu não me lembro. Vocês entram lá, Visual Studio e baixam lá e ganham 100 dólares por mês para usar o Azure. Enfim, vou usar de alguma maneira, vou pagar com o meu cartão de crédito, vou pagar com o parceiro que vai fazer boleto, tanto faz. O que interessa para nós, tecnicamente, é que a gente vai ter um grupo de recursos. Grupo de recursos é onde é que eu vou isolar tudo. Ele é o dono dos recursos. Então, é aqui que eu vou criar minha VNet, é aqui que eu posso colocar, talvez, mais uma placa de rede, é aqui que eu posso colocar tudo. Se eu fosse construir uma estrutura de servidores dentro do Azure, eu começaria com o Resource Group, criando a minha placa de rede, depois colocando uma VM, colocando outra VM e assim por diante. Então, o Resource Group é aquilo que agrupa todos os recursos que são comuns para alguma coisa. Vamos lá. Depois, vou criar o meu servidor Postgres. E aí, vem uma confusão muito comum e já me perguntaram sobre isso também. Rodrigo, seguinte, eu vou criar um servidor Postgres, mas é essa service. Como funciona? O servidor Postgres é só porque vocês vão criar quantos bancos vocês quiserem. E a camada de server é para a gente ter onde parametrizar. Nós continuamos tendo todas as parametrizações que a gente tem no postgres.conf, igual. Ok? E os databases, sem mais delongas, é só criar. Então, naquele modelinho que a gente paga conforme usa, a gente pode criar utilizando o Azure Click, que é uma linguagem de interface de linha de comando, o Azure Portal ou as apps customizadas. Eu uso bastante PowerShell para isso. Faz muito tempo já que eu abandonei o Bash e eu estou usando PowerShell no Linux e no Windows, porque fica multiplataforma. Mas é uma questão de gosto. Vocês podem utilizar o Azure Click dentro do Debian, ou dentro do Windows, ou dentro de qualquer outra plataforma. Nós vamos ter a nossa aplicação, a camada de nuvem, o banco de dados, e é isso. Não muda nada para nós, a não ser que a gente não vai ter a camada física. É como todo ESA Service que vocês conhecem. Alguém aqui já trabalha com nuvem? Em produção? Teste. Ah, legal. Vocês estão migrando? Só fazendo teste. Tá. Alguém tem alguma dúvida de como é que funciona um ESA Service? Galera, é muito simples. Vocês vão assinar o serviço. O serviço dá uma oportunidade para vocês. No caso, vocês estão assinando um serviço de banco de dados. O banco de dados fica lá disponível e vocês pagam por quanto vocês utilizam. Obviamente, quanto mais vocês pré-dimensionarem o quanto vocês vão utilizar, o parceiro que vendeu o serviço para vocês vai conseguir reduzir o valor. Então, que nem vocês que estão testando o modelo, talvez seja interessante, antes de pensar em valores, entrar em contato com um parceiro que possa fazer um cálculo mais vantajoso para vocês. Afinal de contas, a ideia é que seja vantajoso se não manter os servidores internos. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho três demos. Eu tenho três demos. Eu vou mostrar essa aqui e vou mostrar outra na sequência. Só vou continuar os PPTs para não atrasar muito. Galera, alta disponibilidade. O que acontece? Nós temos a nossa camada. Essa é uma camada que acontece com o SQL Server na nuvem. Vai acontecer com o MySQL. Vai acontecer com o MariaDB. Vai acontecer com todos os bancos de dados que entrarem naquela camada que eu falei para vocês. Nós temos a nossa aplicação que vai conectar o nosso Gatway lá na nuvem. Portinha padrão, aquela coisa toda. E esse Gatway vai fazer um monte de selecionar lá o banco de dados. Quando nós precisamos de... Quando nós tivermos um defeito e precisarmos fazer alguma alteração de alta disponibilidade, ele vai mover o storage. Ele vai mover aquela peça do storage. O banco de dados continua funcionando. O que acontece? Como a gente moveu o nosso banco de dados, vai perder por alguns segundos a conexão. Eu calculo em torno de 20, 30 segundos. Eu não fiz uma demo com alta disponibilidade, mas eu fiz uma demo com escalabilidade, que eu aumento o número de core. Ele faz o mesmo movimento. E vocês vão ver que mais ou menos vai dar em torno de 20 a 30 segundos. Também depende um pouquinho da internet, mas 20 a 30 segundos é a média que a Microsoft dá o retorno de volta. Então, alta disponibilidade, qual é a vantagem? Aqui eu copiei um slidezinho meio que de preguiça. Tem o ícone do MySQL, mas vejam que é a mesma coisa. O que acontece com a escalabilidade e com alta disponibilidade? Imagina que eu tenha duas VMs para manter meu ambiente em alta disponibilidade. A VM-A com 4 núcleos, 16 GB de RAM, 32 GB de SSD, que me custa 142 dólares por mês. Eu vou ter que ter a mesma VM para ter o segundo nó. Isso vai me dar esse custo aqui, né? Opa, esse custo aqui, de 262 dólares por mês. Que como serviço, como as a service, nesse modelo que a Microsoft propõe, a gente consegue reduzir para 132 dólares. Porque nós não pagamos duas instâncias, nós pagamos uma só. E falamos o seguinte, queremos alta disponibilidade, que é o default, na verdade. Quando aconteceu o desastre, ele só faz uma movimentação para vocês. A única coisa que o desenvolvedor tem que fazer o retry quando perder a conexão. Então, faz um try, catch, não conseguiu conexão, retry e pronto. Mesma coisa acontece para a escalabilidade, né? Nossa aplicação está conectando, vai lá no gateway, mudou o tamanho do banco e pronto. Quanto a backup, a parte talvez mais legal do backup é isso. O backup já vem pré-ativo, o backup é transacional, tá? É nativo, não tem como desabilitar o backup. Vocês só podem escolher se vocês querem local ou geograficamente distribuído. Se vocês escolherem geograficamente distribuído, o RPO é de menos de uma hora. Os meus testes todos deram 40, 30 minutos, em média. E o storage para backup já está incluso no valor. O point in time recovery é de 35 dias, no mínimo 7 dias. Então, por 7 dias, ele armazena todos os transactions log, todos os backups de transaction log e fica lá pronto para fazer o recovery para vocês. Ok? Então, é claro que vocês vão ter um gougezinho, que vocês vão subindo, e conforme vocês vão subindo os dias de retenção, vai custando mais caro, óbvio. E aí, é aquilo que eu falei para vocês. Se o mínimo é 7, deixa 7, faz um bash, um powershell, que conecta lá e baixa o backup para vocês todos os dias e guarda. Eu atendo um hospital que eles precisam guardar por 20 anos os dados de paciente. Então, como é que a gente faz? Todo dia, baixa lá e mantém por 7 dias o backup automático. Restore. Aqui no slidezinho padrão, que é até do MySQL, é igual para post-tires. É a mesma coisa. Vocês vão lá, cliquem em restore, diz qual o período que vocês querem restaurar e está feito. Ele vai criar um novo servidor com o restore de todos os parâmetros, bancos de dados, daquele ponto no tempo que vocês selecionaram. Posso usar o pgdump, pgrestore, pode usar o que vocês quiserem. Mas isso aqui está habilitado automaticamente, vai acontecer independente de vocês quererem ou não. Ok? Vamos lá, quem tem um backup tem nenhum, então eu faria um a mais. Monitoramento e alerta. Já vem por default também. Então, ele é nativo, alertas configuráveis, notificações automáticas e a engine monitora tudo por default. A engine é monitorada por default. O que acontece, vocês vão marcar lá o que vocês querem monitorar e ele vai começar a mandar e-mail. Tem a opção de webhook, se vocês quiserem utilizar. Vocês podem colocar uns abics para monitorar, podem fazer o que vocês quiserem. O banco é de vocês. Deixa eu mostrar essa demo. Aí eu mostro a anterior também. Agora, agora foi. Puxado, aí eu consigo falar meio de lado assim. Galera, o que eu fiz aqui? Tudo que eu fizer aqui, vocês podem fazer pelo portal. Até ontem eu estava mostrando essa apresentação para o Sunil. Ele me disse, mas por que você não usa a interface web? É simples, a interface web vocês vêm na internet. O que vocês usam no dia a dia? Clique na interface web ou automação por script? Automação por script, né? Ninguém quer abrir sitezinho, até porque sitezinho demora e vocês podem perder o lugar que tinha o flag. Alguém foi lá, decodificou o site, trocou o lugar do flag, vocês nunca mais encontram. Então, assim, eu vou mostrar as duas maneiras de maneira bem prática. Eu já tenho aqui no meu portal criado um PGEX. Esse aqui é um grupo de recursos. Eu criei com a minha conta. E aí, vocês vão ver aqui. Aqui é uma assinatura, um ID de assinatura. Uma assinatura. Isso é a minha subscription. Dentro dela, eu criei um grupo de recursos chamado PGEX, de exemplo. E aqui dentro, eu tenho dois bancos de dados. Um que é o XPG Conf, BR. E outro que é o PGEXD. Esse cara aqui é um Postgres 10. Não tem banco de dados. Ele tem uma string de conexão. Um usuário. É aquilo que vocês já devem conhecer normal de Postgres, né? Eu estou utilizando dois V-Core, com cinco gigas de memória RAM. É só um testezinho. Também não quero gastar tudo que eu tenho de bônus do Azure, né? Então. Eu tenho aqui dentro ainda, eu voltei um a mais. Mas eu tenho aqui dentro o XPG Conf. Que é um 9.6. 9.6 com dois V-Core e sete gigas de memória RAM. Aqui tem a parte de monitoramento, que ele vai mostrando. Depois eu entro um pouco mais em detalhe. E aí, o que acontece? Eu vou criar um novo grupo de recursos. Eu botei os GetDate aqui, só para saber quanto tempo demorava. Em torno de 12 segundos. Ele vai criar esse grupo de recursos. E aqui, em torno de dois minutos, é o tempo que ele vai demorar para criar o meu servidor Postgres. Então, eu estou usando aqui nesse exemplo, um Postgres que vai se chamar PG Conf BR. Que vai ficar no sul do Brasil. O usuário SQL Cresp. A senha PG Conf BR. Substituindo o OIO4. É uma máquina de quarta geração, com dois gigas de 2V-Core. E eu estou usando o Postgres 9.6. Podia ser o 10, que nem eu mostrei antes. Isso vai tomar dois minutos do nosso tempo. Enquanto isso, deixa eu mostrar lá na telinha gráfica o que acontece. Aproveitando aquele que eu já criei. Aqui, eu tenho as minhas configurações de segurança. Tem o que eu preciso para configurar. Igual a HBA. Eu tenho as opções de colocar regras de permissão de IP. É óbvio que eu vou ter que fazer isso para poder acessar o banco. Então, eu estou colocando aqui meu IP atual. Podia colocar de 0 a 255 tranquilamente para qualquer um. Configurações de SSL. Salvei. Está liberado. Eu tenho um cara aqui que ele vai mostrar... Opa, tem que acabar de salvar. Ele vai mostrar quais são as strings de conexão para Python, para .NET, para Java, para N-linguagem, PHP. Deixa eu ver se ele sai agora. Ele vai mostrar as linguagens... JDBC, Node.js, Python, Ruby. Os parâmetros de servidor. Então, todos aqueles parâmetros que a gente tem lá no post-grisconf, está aqui. Eu tenho todos eles catalogados aqui. Eu posso mexer de maneira bem gráfica. Camada de preço, caso eu queira fazer alguma alteração. Então, eu posso chegar aqui e dizer... Ah, eu quero 4 V-Core. Óbvio que eu vou mostrar isso com linha de comando. Porque o que vai acontecer? Quando vocês fizeram o downsize do serviço de vocês para 2 V-Core no início da noite, porque não vão utilizar mais o servidor, e fizerem o aumento para 4 V-Core no início da manhã, quando a galera começar a voltar para o trabalho, vocês vão fazer isso automatizado. Vocês vão deixar isso numa Chrome lá, em algum momento, aquilo vai ativar mais ou menos Core para economizar dinheiro. Então, mas tem a opção de fazer aqui, inclusive a retenção do backup que eu falei antes, pode ser feito aqui, até 35 dias. Iops, vocês podem aumentar aqui a quantidade de giga. Conforme eu aumento o tamanho, obviamente ele vai mudando os Iops. Hã? É, o valor vai mudando também. É, é. Se tu pegar aqui, por exemplo, essa VM, eu estou pagando 173 dólares, mas se eu subir aqui para... É. Eu não falei no início da apresentação que isso era barato, tá? Barato e caro, muito relativo também. Ó, criou aqui meu novo servidor, né? O servidor pgconf.br, e eu vou setar o meu firewall, a mesma coisa que eu fiz lá na tela gráfica, eu faço por aqui, por linha de comando. É o pghba.conf. Estou desabilitando aqui de todos os IPs que podem acessar, criando uma regra de firewall. Isso aqui é rapidinho, 30 segundos. Deveria ser 30 segundos, quando eu medir. Como? Para aumentar o Vcore? Já vou mostrar, não precisa. Não precisa. Aqui, se eu quiser ver as informações do servidor, eu tenho um Postgres Server List, que ele mostra a lista de informações. Deixa eu ver. Ah, e se eu quiser conectar, deixa eu só abrir outra tela, porque naquela vai dar pau. Eu tenho aqui o meu prompt do Postgres para acessar com a minha ferramenta preferida. Ok? Então, está aí. Inclusive, é Postgres, está aí, não tem nada diferente. Posso vir aqui e dar um Create Database, pgconf.br. Roda o Select Version. Select Version ou fecha parênteses. Select Version. Abre e fecha parênteses. É a função, entendeu? Afinal, coloca, abre, abre, parênteses, fecha, pgf.br. Afinal, parênteses. Parênteses. Ah, parênteses, cara. Pgf. Aí, ó. Aí, ó. Entregou que roda no Windows, hein? Oi? Entregou que roda no Windows. Sim. Na verdade, na verdade, eu explico o que é. Calma aí. Deixa eu seguir. Não é bem o Windows. É um container. Tá? Oi? É. É. E, cara, essa é a parte mais legal, porque eu gosto tanto dessa brincadeira. Continuando a demo, aquela outra que eu pulei, eu vou fazer agora, tá? Aqui eu tenho, então, as minhas configurações, né? Todos os meus parâmetros. Tá tudo aqui. Se eu quiser fazer o esquema de aumentar o número de core, que é o que o colega acabou de perguntar. Como é que ele aumenta o core se ele tem que baixar o servidor? Não. Não. A ZPost, Tigre, Server, Update, eu digo qual que é o grupo, qual que é o meu servidor e digo pra que ele vai. Então, ele vai continuar numa máquina de quarta geração, mas eu quero 4v core. Eu só não vou fazer agora, porque vai demorar um pouco, eu vou fazer daqui a pouquinho. Se eu quiser aumentar o storage, mesma coisa, final, storage size 7168 e foi. Ele vai aumentar o storage. Em média, uma manutenção dessa vai demorar em torno de um minuto. Tá? Esse é meu cálculo médio. Não só nessa demo, mas em todas que eu fiz, mais ou menos, foi o preço que custou. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu fiz rapidinho no... No... No Visual Studio. Eu fiz um aplicativozinho que faz insert no... Que faz insert no meu post que está. Então, eu vou só criar a tabela aqui. Ele vai criar uma tabela chamada cliente. E eu vou fazer ele inserir. Sei lá. 5 mil linhas. Vai começar a inserir. Aqui ele está fazendo o resize. E agora, eu vou fazer também o resize do Vcore. Vou dizer que eu quero fazer um downsize. Eu quero que ele vá pra 2 Vcore. Então, ele está executando aqui. Enquanto isso, a gente volta lá no meu aplicativo. E o que vai acontecer em algum momento aqui? Ele vai perder a conexão. Vocês lembram que no slide eu falei pra vocês que ele está inserindo, né? Aí, em algum momento, quando eu fiz o aumento de Vcore, ele vai desatachar o storage e reatachar o storage. É nesse momento que a minha aplicação aqui vai tomar um erro, dizendo que o servidor está indisponível. Em média, 20 segundos. E ele atacha de novo e continua. Mas ele faz todo o processo aqui. E só no momento de mudar o apontador é que ele perde a conexão. Então, assim, imagina que vocês estão migrando de 5 GB para 4 TB. O que vai acontecer? Ele vai redimensionar os 4 TB. Vai começar a aplicar o restore. Quando ele fizer o ponto de corte, ele vai cortar aqui. No meu caso, não foi. Deixa eu fazer de novo aqui. Porque eu acho que eu vou aumentar. Vamos lá. Deixa eu jogar de novo aqui. Então, como eu disse, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que ele vai dizer assim, todo o resize que eu fizer de serviço, ele vai mudar o storage. Porque cada resize implica em uma conexão de storage. Quando eu pedir para ele, aumenta de 2 decores para 4, ele vai mudar o storage de posição. Ele vai utilizar o outro pontamento de storage. Então, ele vai preparar aquele storage. Está fazendo isso agora. Vocês estão vendo que eu estou tomando erro de conexão. Ele mudou todos os meus dados para lá. Aplicou o log de transação, está recuperando e mais ou menos em média 20 segundos, mais um pouquinho, ele já volta a fazer transação de novo. A minha aplicação só tem um tri-cat e um loop. Ele faz um while. Em algum momento ali, ele tem que voltar a fazer transação. A média que eu testei até agora foram de 20 segundos. É a média que ele fica fora. Então, assim, o que acontece? Imagina que vocês estão fazendo toda manhã, aumenta para 4 core. Aqui deu alguma coisa, porque está muito lento. Mas imagina que vocês estão fazendo um resize. Toda manhã muda para 4 core. Toda noite, sei lá, depois da meia-noite, quando acabou todas as manutenções, baixa para 2 V core. Vocês podem fazer dessa forma. O que vai acontecer é que se alguém tiver algum momento ali, vai perder a conexão. Dá um retry na conexão e volta a funcionar. A aplicação, obviamente, tem que ter preparado para isso. Não, não, não. Está aqui. Deixa eu ver. Eu botei aqui. Aqui. É, obviamente, que tu paga mais, mas a gente está falando de, em breve, 32 V core. Hoje, até 16. Não, 32 no General Proposal. É um Intel 652673 Hatchel. Mas a equivalência entre um V core equivale ao sabor físico a um core ou equivale a um tante? A um processador. A um processador. Não, não é thread, tá? Deixa eu ver se eu passei toda a demo aqui. Ah, aqui, isso é legal porque eu mostrei para vocês lá no site como parametrizar o post SQL Conf. Mas vocês têm toda a parametrização aqui, tá? Aqui tem um JSON com todas as configurações. E se vocês quiserem parametrizar por linha de comando, é só aqui, ó. A Z Postgre Server Configuration. Set o que vocês querem. Vocês vão colocar o nome. O mesmo nome que eu copiei daqui. Então, eu vou mudar o Temp Buffers para 16. Joguei lá e ele vai alterar. Então, assim. A configuração que vocês fizeram lá na tela gráfica, lá no site, pode ser feito aqui por linha de comando. As configurações de resize, backup, restore, escalabilidade, auto-exponibilidade, pode ser feito tudo por aqui. Então, só voltando porque eu não gosto de falar de pé sentado. Também peguei o slidezinho padrão, já estava pronto, né? Não precisava fazer muita coisa. Sobre segurança. Nós temos autenticação nativa. Integração com o Azure Active Directory. Threat Detection. Configuração de SSL, Fire ou VNet, obviamente, né? Que vocês vão criar as VNets de vocês. E a gente tem todos os backups pré-criptografados. Então, aquele backup default lá, que ele faz o tempo inteiro, com o Point Time Restore, já é criptografado com AS512. Acho que é isso. Se não me falha a memória, é isso aí. Esse aqui são os certificados e padrões que já estão aderentes, né? Tem alguns que estão em processo de validação, que nem esses ISOs, que estão para setembro próximo. Está logo aí. E a parte que nos toca, como pessoas que são DBAs, pessoas que vão administrar esses servidores, é a parte de monitoramento e alerta. O bacana, pelo menos eu acho isso, o portal do Azure, ele tem uma facilidade para a gente poder monitorar. Aonde a gente tem o Azure Monitor Service, que aí sim é web e aí faz sentido ser web. Aquilo que eu falei antes, né? Administrar um banco de dados web não faz muito sentido para mim, porque a gente vai automatizar tudo em script. Pelo menos eu que sou preguiçoso faço isso. Agora, monitorar numa tela web é bem mais fácil, porque a gente pode abrir no celular. Então, o problema que eu vejo nesse monitoramento é a frequência. A frequência é de um minuto. Mas tudo depende do SLA, né? Se você precisa de um SLA maior, você só tem que colocar uns ABIX ou qualquer outra ferramenta ali. Atualmente eu uso os ABIX, por isso que eu falo. O histórico, todo o histórico de monitoramento, log e tudo, ele fica guardado por 30 dias de maneira default. Incluso no preço, configurações de regras baseadas nas métricas, consultas métricas, vocês podem fazer através de algumas APIs que tem prontas. E, deixa eu mostrar isso, que eu acho muito legal. Porque eu tenho alguma dificuldade com ferramentas de monitoramento. Geralmente elas são tão complicadas que acabam ferrando com a minha vida. Mas é um problema de capacidade minha, tá? Primeiro, vamos lá. Para a gente entender o que acontece com o Azure, tá? Nós temos um AZ Monitor. Esse que é o help dele, né? Ele vai mostrar tudo que eu posso monitorar. Isso não é para o Postgres, isso é para qualquer serviço do Azure. Ok? Então eu posso monitorar atividades de grupo, log, alerta, autoscale. Tá tudo aqui. Se eu quero monitorar, por exemplo, as atividades de log do meu grupo de recurso, e talvez por isso que é importante segmentar bem as coisas em grupo de recurso, eu vou receber esse JSON formatado com todas as minhas informações de monitoramento. Eu tenho acesso às métricas por linha de comando, que eu acho que não é muito útil, tá? Eu prefiro ver daí no browser mesmo. Mas eu posso vir aqui e dizer, ó, eu quero ver as minhas métricas de percentual de CPU. E ele vai me retornar, num período de um minuto, qual foi a média de um em um segundo. Eu posso ver qual é a lista dos meus logs de servidor. É um por minuto. Então eles... Ah, ele não tem aqui, ele está aqui no server logs. Porque eu tenho que passar o servidor. Ele vai mostrar todos os arquivos. E caso eu queira ler um livro, eu só vou lá e dou um cat no arquivo e posso ler ele. Ah, mas Rodrigo, para algum momento ali, para alguma coisa de auditoria, eu preciso fazer download desses arquivos. As reposts, server logs, download, e aí vocês fazem o download do arquivo. Não tem mistério. É bem simples. Se eu vier aqui, eu vou encontrar o arquivinho que fiz download. Como é que eu faço isso na tela gráfica, que daí, no meu ponto de vista, faz mais sentido, né? Deixa eu descartar essas opções aí, porque são muito caras para deixar ativo. Eu tenho aqui, dentro do meu grupo de recursos, um cara chamado Métrica. Deixa eu cortar esses caras aqui. E aqui, em Métrica... Onde é que está? Recurso. Eu vou dizer que eu quero o meu PGConf BR, que é o banco que eu estava trabalhando. E eu vou dizer o que eu quero medir. E ele vai montar o gráfico aqui para mim. Então, se eu disparar lá a minha aplicação, meu aplicativozinho, aquele que eu fiz aqui, e colocar um valor... Em algum momento, isso que é de um em um minuto, né? Mas ele vai começar a providenciar a atualização do gráfico para mim de um em um minuto. Aí vem aquele negócio, não me adianta em nada, porque eu preciso saber quando acontece alguma coisa. Mas vocês têm os alertas para isso. Então, a gente pode definir alertas para certos gatilhos. Alertas só podem ser de gatilhos, né? Então, eu criei um alerta aqui já pronto. Mas segue o padrão, escolhe o que tu quer e ele monta para ti. Deixa eu montar aqui. Criar um alerta. Eu tenho que primeiro dar um nome. Eu posso fazer isso tudo por linha de comando também. Mas, que nem eu disse, monitorar no browser eu acho mais fácil. Eu vou colocar o... Ah, não. Aqui é de log. Deixa eu editar esse aqui. Aqui, o que eu estou fazendo? Estou dizendo para ele o seguinte, ó. Eu quero que tu faça baseado em I.O. Ou percentual de CPU. E eu quero que sempre que a... Eu botei memória. Percentual de CPU. E sempre que a CPU for maior que 35%, nos últimos 5 minutos, me notifica por e-mail. Então, vou colocar meu e-mail aqui de notificação. É Raul... Como é que é? Brincadeira. Raul DBA. Raul DBA, isso. Vou colocar aqui. É o meu e-mail que eu sempre recebo. Tudo que é coisa assim, né, Raul? Eu posso... Eu... Eu posso colocar um e-book aqui. Posso criar um script lógico que faça alguma coisa. Quando chegou a 35%. Imagina o seguinte. Quando o disco chegou a 20% de... 80% de consumo e já faz o auto-resize dele. Eu não faria isso. Eu mandaria me avisar. Porque isso pode ser às 3 da tarde, bem na hora que alguém está faturando. Mas, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui e editar um script que faça isso automaticamente. Quando chegar naquele gatilho, manda e-mail e já faz o resize para vocês. Cada ambiente é uma particularidade. Pode ser que seja interessante. Particularmente, eu gosto dessa parte de monitoramento aqui. Eu acho bem bacana. Os logs de atividades ficam aqui. Os logs de diagnóstico, eles vão ficar aqui. E a gente tem uma coisa que eu ainda estou tentando entender se eu acho legal ou não. Que é a recomendações do supervisor. Se eu não clicar aqui, ele vai analisar toda a minha parametrização de servidor. E vai me dar algumas recomendações. Assim, olha. Minha opinião quanto a recomendações. Primeiro, eu acho legal. Vamos lá. Tem alguma coisa que te aponta quando tu falhou. É bacana. Pode ser que vocês tenham esquecido alguma coisa. Pode ser que... Aqui ele disse que não tem nada. Ele não encontrou nada. Ele guarda todas as estatísticas de uso. É um sistema de machine learning. Que vai aprendendo conforme o uso de vocês. Então, é personalizado. E com o tempo ele vai dizer. Cara, é melhor fazer tal coisa para desempenho. Mas assim, são recomendações de uma máquina. Entendo isso. Não substitui a análise de vocês. O sentimento humano não pode ser substituído. Então, tenha noção. Não digam o seguinte. Opa, tem isso aí. Vou colocar no Azure. Vou demitir o DBA. Contrato em estagiário. E acabou. Não vai ser assim que vai funcionar. Ainda precisa ter alguém que analise e entenda aquela situação. Porque é só uma recomendação. Uma recomendação. Uma recomendação todo mundo pode fazer. Assumir as consequências para aceitar aquela recomendação é outra coisa. Ok? Vamos lá. Estava falando de monitoramento. Galera, desculpa se eu falei muito rápido. Mas é que eu quis não tomar muito tempo. Nós temos hoje 23 extensões que estão suportadas. Esse número está aumentando. Meio lento. Mas está aumentando. Eu vi que no roadmap agora para setembro e em diante isso vai aumentar. Essas são as principais. E era isso. Hã? Não. Me manda por e-mail que eu mando para o pessoal lá. É? Pode ser uma boa. Galera. Temos três minutos para dúvidas. Qual é a permissão que a gente tem no superusuário? No caso, na Amazon a gente não tem acesso ao superusuário. Galera, como é que fica aí no ásia? Tu não tem... Cara, tu me fez uma pergunta que me fez lembrar que o... Que eu tinha que explicar mais uma coisa. Tá? Vamos lá. O que o Sebastião perguntou? É uma modificação que vocês conhecem como Windows. Tá? É uma modificação para trabalhar em container. Como se fosse uma imagem de container. Ok? Mas ela trabalha com... De 800 pico process, ela trabalha só com 43. Então, primeira coisa, sim, está procurando na interface Windows. O que está por baixo desse Windows não é bem um Windows. Não é como aquele Windows Server que vocês instalam. E respondendo a tua pergunta, tu não tem acesso à camada de sistema operacional porque tu não tem esse sistema operacional. Tu já colocou um Postgres num container, no Docker? Não. Pois é, tu tem acesso ao Postgres. A pergunta é em relação ao usuário Postgres, né? Tá. Esse tu tem o usuário Postgres. Então tem, né? Sim. Aquele usuário que quando eu criei o servidor, eu coloquei o SQL Cresp, ele herdou todas as permissões do usuário Postgres. Ele é super user, então? Ele é super user. Tá? Esse é um cuidado que tu vai ter que ter. Depois criar o usuário certo, mas não usar aquele usuário. E quando acabar a palestra, é claro que eu vou dropar isso, né? Porque o usuário é SQL Cresp e a senha é PG Confer. Confer SBR. Então, óbvio que eu vou cortar isso. Mas aquele usuário que eu criei, ele herdou todas as permissões do Postgres. Senhores, perguntas? Galera, pode falar, Sebastião. Não, eu ia bater palmas, gente. Ah! Desculpa. Então, muito obrigado. 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 Obrigado.